A primeira vez em que eu te vi Eu nunca me esqueci daquele dia Tão cheio de ternura e de alegria Começava o nosso grande amor Havia tanta paz no seu olhar E o amor no seu sorriso de menina O sentimento a gente não domina Quando se percebe um grande amor Percebi então que o seu olhar Alguma coisa me dizia Tanta coisa linda Tudo aquilo que meu coração queria Tanta emoção no coração Já não podia ser contida Pois eu acabava de encontrar O grande amor da minha vida Um dia inesquecível te encontrei Nos abraçamos demoradamente Depois nós nos olhamos longamente Sabendo o que era ter um grande amor Palavras lindas cheias de emoção Diziam quando a gente se amava Mais perto cada vez eu te falava Que a gente respirava Que a gente respirava o mesmo ar Te beijei na boca e percebi Que era o seu primeiro beijo Respeitei você Sua inocência Ignorei o meu desejo Como uma criança Não cabia em mim Tanta felicidade E como um adulto Eu não podia acreditar Que era verdade Esse amor que um dia nos uniu E enche a nossa vida de alegria Com beijos como aquele todo dia A gente não se cansa A gente não se cansa de lembrar Te beijei na boca E percebi Que era o seu primeiro beijo Respeitei você Sua inocência Ignorei o meu desejo Como uma criança Não cabia em mim Tanta felicidade E como um adulto Eu não podia acreditar Que era verdade Te beijar Te beijei na boca E percebi Que era o seu primeiro beijo Respeitei você Sua inocência Ignorei o meu desejo Como uma criança Não cabia em mim Tanta felicidade O meu desejo E... Porque eu